Música Estilo fit de hoje é especial pós carnaval E o programa de hoje vai tirar muita dúvida sobre cirurgia plástica Com o doutor Leonardo Guimarães e Rodrigo Guimarães Vamos lá? Estilo fit de hoje começa falando sobre um assunto muito interessante Que são as cirurgias plásticas E eu estou aqui com o doutor Leonardo Guimarães e Rodrigo Guimarães E eles vão tirar muitas dúvidas pra gente sobre esse assunto Eu queria saber se é verdade que o Brasil é o país que lidera Nessa questão de cirurgia plástica, é verdade isso? É, eu acho que assim, o Brasil junto com outros países Como os Estados Unidos e tal São, eu acho que os principais países que fazem mais cirurgia plástica E predomina alguns tipos de cirurgia, eu acho Pela nossa, nosso grande litoral Nossa área de exposição ao corpo O culto pelo corpo As cirurgias de contorno corporal Entre elas, lipoaspiração, prótese de mama Cirurgia do glúteo São, acho que as que são mais feitas E em números bastante... Sem dúvida, hoje no mundo nós temos aproximadamente 23 milhões de cirurgias plásticas Sendo realizadas anualmente E no Brasil em torno de 1 milhão e 200 mil Então assim, junto com os Estados Unidos hoje Uma proporção muito grande do que se é realizado no mundo Nós fazemos isso Somos vaidosos, né? Somos Então, eu queria esclarecer uma dúvida que eu quero assim Compartilhar as dúvidas que eu recebo no consultório, né? Que a gente sabe que cirurgia e emagrecimento são duas coisas que andam juntinhas Então eu quero frisar muito a segurança O papel do médico, os conselhos que a gente dá, que é muito importante E falar sobre aqueles cuidados que vocês sempre ressaltam depois da cirurgia plástica Atividade física, esperar o tempo certo Até alguns alimentos também tem essa particularidade Alguns alimentos que não são indicados no pós e no pré-operatório Eu queria saber quais são os riscos que de verdade a gente impede Quando a gente dá essas dicas e a importância do paciente seguir isso Então, na cirurgia plástica, quando você se submete a um procedimento Entender que esses conselhos, eles são muito mais que conselhos Eles fazem parte das obrigações que os pacientes têm que seguir no pós-operatório Dentre elas o repouso, super importante Porque um trauma num local cirúrgico, isso pode atrapalhar E o que você quer, na verdade, é uma boa recuperação Uma boa cicatrização E a partir do momento que você atrapalha essa cicatrização Você pode, num futuro, ter um resultado indesejado Eu costumo falar com meus pacientes que o processo, o resultado final Vai depender tanto da nossa cirurgia, da técnica que a gente usa Mas os cuidados pós-operatórios são tão importantes quanto a nossa cirurgia Então, o Leonardo falou a respeito do, eventualmente, algum acidente e tal E outra queixa comum, outra dúvida comum é a respeito de atividade física Exposição solar Então, a exposição solar no pós-operatório é uma coisa que a gente procura evitar ao máximo Então, os primeiros 3, 4 meses após a cirurgia a gente tem que evitar Sob risco de ter uma cicatrização um pouco não tão agradável, mais escurecida E outro tópico importante é a atividade física, né? Então, também é uma dúvida comum Ah, quando que a gente pode voltar a fazer atividade física? Tem uma ansiedade, né? Gente, sempre tem uma ansiedade Às vezes o paciente nem fazia nenhum tipo de atividade física antes da cirurgia Mas aquilo é um gatilho pra ela voltar a fazer ou começar a fazer Então, isso é uma dúvida frequente E a atividade física, no pós-operatório inicial, ela é um pouco prejudicial Então, normalmente, dependendo da cirurgia Essas atividades físicas vão retornar em torno de 45 dias a 2 meses Dependendo de cada tipo de cirurgia A atividade física precoce predispõe a algumas coisas Uma cicatriz mais alargada, a formação de estrias Então, assim, esse repouso no pós-operatório Um metro dos pontos, talvez Um metro dos pontos, exatamente Então, assim, a atividade física tem que esperar um pouquinho Pelo menos uns 45 dias a 2 meses, entendeu? Pra iniciar Eu imagino que deve ser muito difícil Porque a maioria do público, tanto pra meu, né? De nutrição, quanto pra cirurgia plástica É feminino E mulher e ansiedade são sinônimos Então, deve ser muito complicado Queria falar sobre outra questão muito importante Que é a influência Existe algum tipo de paciente que vem aqui Que vocês percebem uma possível influência por terceiros? Pai, mãe, namorado Tem isso? Isso acontece? É comum, sim Isso faz parte da nossa anamnese No exame físico Na conversa com o paciente É importante Pra esclarecer Essa anamnese é quando vocês conhecem o paciente? É conversar com o paciente Entender a queixa do paciente É importante, nesse momento Que você entenda se essa queixa é do paciente Se realmente aquilo incomoda o paciente É uma mama que está incomodando É o abdômen que está incomodando Ou, na verdade, está incomodando o marido Muitas vezes a gente pega aqui um paciente Que o marido toma conta da consulta inteira Indicando a cirurgia Falando o que está incomodando a ele E isso, pra gente Pode ser um problema no futuro Se hoje Um abdômen que não te incomoda Colocando no lugar do paciente Uma mama que não te incomoda Você opera pra agradar uma pessoa No futuro você vai ter uma cicatriz E essa cicatriz Pode passar a te incomodar Então uma coisa que não te incomodava Pode passar a te incomodar Então cirurgia plástica Tem que ser sempre pra você Tem que te incomodar E a gente vai avaliar E te dar a melhor proposta Pra poder fazer essa cirurgia Deve ser muito difícil entender isso Por exemplo Enxergar essa situação Onde você percebe que existe uma influência De outra pessoa Na teoria Às vezes parece fácil A gente identificar isso Mas muitas vezes na prática É um pouco mais complicado A gente identificar esse paciente Que ele está fazendo Por uma queixa própria Ou se está fazendo Porque uma amiga Ela está se comparando Com o corpo de uma amiga Ou de um namorado Ou às vezes é comum também Pacientes mais jovens Às vezes até menor Menos de 18 anos Vem com a mãe A mãe querendo resolver Um problema da filha Que muitas vezes a filha Nem tem essa queixa Entendeu? Aí é um caso pior ainda Uma paciente mais jovem Com menos idade Então realmente Identificar esse tipo de paciente Às vezes é um pouco difícil E aí pode trazer No pós-operatório Às vezes algumas Como é que se diz? Insatisfações Insatisfações do paciente Tem uma questão muito importante Para a gente abordar também Que é o medo Cirurgia é muito relacionada A medo Que às vezes a pessoa Acha que vai acontecer Uma coisa ruim E tudo mais Eu sempre digo Que ela tem que confiar No médico dela Se ela confia no médico Que ela está Do trabalho dele Das responsabilidades Não vai ser tanto assim Mas eu queria que a gente Esclarecesse Se tem algum público Que não deve fazer Quais são os riscos Até mesmo como o paciente Pode ajudar Porque muitas vezes Alguma informação ocultada Eu acredito Que deve complicar Na hora da cirurgia Aquela caixinha de surpresa Que vocês descobrem Só na hora Exatamente Assim A cirurgia plástica Tem isso Porque eu acredito Que um dos fatores Que acontece Das pessoas terem medo E tal Até a respeito da mídia Por exemplo A gente ouve falar De algumas coisas Que acontecem Sobre a cirurgia plástica Ah fulano teve algum problema E tudo mais Na verdade Os riscos da cirurgia plástica Eles são bem pequenos Os acidentes As intercorrências Que acontecem São muito pequenos A quantidade de cirurgia plástica Realizada por dia No mundo É uma coisa enorme Acontece que Qualquer probleminha Que tenha Isso é divulgado De forma muito rápido E acaba de certa forma Gerando medo no paciente Então na verdade Assim A coisa mais importante É a gente fazer a cirurgia Com segurança E fazer uma cirurgia com segurança Envolve uma série de coisas Entre umas Que o doutor Leonardo falou A história clínica do paciente Então saber qual que é O passado desse paciente O pregresso A história de alguma doença Dele Que tenha porventura Então Você perguntou se tem algum tipo De paciente de paciente Que não pode ser submetido A alguma cirurgia Tem Em algumas situações Como um paciente Por exemplo Que tem alguma O hipertenso não Até pode ser operado Mas um paciente Que tem O tratado Pode ser operado Mas vamos lá Algum paciente Que tem alguma Patologia cardíaca grave Um diabetes médio Descompensado Um paciente Que é tabagista Muito pesado Então esse tipo De pacientes Normalmente A gente não orienta Fazer uma cirurgia estética E tal E tem outras situações Também O doutor Leonardo Pode falar do paciente Um pouco acima do peso Sim O medo da cirurgia Eu acho que ele é normal Tem que ter medo É uma coisa desconhecida Para o paciente em geral Então o medo é geral É normal A primeira coisa Que eu acho que Dentro dessa situação Escolher o seu médico É tentar escolher um médico Que seja Membro Da sociedade Brasileira De cirurgia plástica Isso aí Você já vai conseguir Achar um médico Que pelo menos Ele teve dois anos De cirurgia geral Três anos De cirurgia plástica E submeteu A um exame Difícil Para poder entrar E virar Você já está seguro Do conhecimento Do nível do conhecimento Pelo menos ele foi testado Através do nível de conhecimento Segunda coisa O exame de pré-operatório Que o Rodrigo falou Que eu acho que é fundamental Dispensável E indispensável Hoje Você confiar Nesse exame Você fazer Você Pelo menos Entrar na cirurgia De uma maneira mais segura É fundamental Terceiro Operar em um hospital Que tenha Suporte De pós-operatório A gente está falando De uma cirurgia A gente está falando De uma coisa Que seja exata Medicina inexata Então eventualidades Podem acontecer E o que a gente tem que estar É preparado Para caso Ocorra alguma eventualidade CTI é fundamental Operar Uma equipe Que possa estar Ao seu lado No pós-operatório É sempre fundamental Então Essas coisas Quando você junta Você consegue Dar ao paciente O que ele precisa É segurança Ele precisa confiar No médico O médico não está aqui Para tentar Convencê-lo Não pode ser isso Tem que ser uma mão Muitas vezes a missão É desconvencê-lo De alguma coisa É muito mais difícil Desconvencer um paciente De risco Na verdade Essa conversa Que a gente tem Com o paciente Que a gente chama Desse exame físico Clínico do paciente É a conversa De entendimento Para que Ele passa o que ele quer A gente entenda aquilo E possa dar De maneira segura Um resultado Para o paciente Falando de segurança Queria Falar que agora A gente está Saindo do carnaval Então tem um monte De gente ansiosa Quais são os riscos Que a gente tem Ou se tem Se pode Se não pode Se deve Se é aconselhado Ou não Quando a gente Mescla um monte De cirurgia Por exemplo Aquela pessoa Que acha que ela Já vai entrar Na cirurgia E aí ela vai fazer Assim Vou aproveitar Uma anestesia Vou fazer mama Vou fazer glúteo Vou fazer lipo Vou fazer tudo Que tem direito Isso é indicado? Então Na verdade Isso é uma queixa comum Ou seja O paciente vem Para o consultório Querendo resolver Uma situação Que se estendeu Ao longo de anos Às vezes ela Engravidou A pele ficou Um pouquinho mais flácido A mama Depois da gravidez Ficou maior Ficou um pouquinho mais flácido E ela vem querendo resolver Tudo de uma vez Através da cirurgia E a gente volta Justamente nesse tópico De segurança Algumas cirurgias A gente pode fazer Combinada A gente pode combinar Uma cirurgia Com a abdominoplastia Com a lipoaspiração Mas quando a gente Começa a combinar Muitos procedimentos Isso vai aumentando O tempo de cirurgia E esse aumento Do tempo de cirurgia Ele está relacionado Ao maior índice De intercorrências Ou complicações Mais leves Ou mais graves Então Quando a gente pensar Em associar a cirurgia A gente tem que ter Um pouco de cautela Para evitar Uma exposição Do paciente Ao ato anestésico Cirúrge muito grande E também O pós-operatório Quanto maior a cirurgia O pós-operatório É mais complicado É mais pesado O paciente Vai deambular Vai andar menos No pós-operatório Aumentando o risco De algumas outras coisas Então Tem que ter um pouco De Exatamente Tem que ter um pouco De parcimônia Na hora de Associar cirurgias Não é proibido Mas certas cirurgias O bom senso Viz para não Serem associadas Os pacientes Costumam questionar Se fazer Duos procedimentos Duas anestesias Não seria pior Do que fazer uma Na verdade Fazer uma cirurgia De 10 horas É muito mais Perigoso Para o paciente E quando eu falo Perigoso Eu não estou falando De risco Ele se submete A mais risco Do que fazer Duas de 5 horas Exatamente a questão Que a gente falou De confiar no médico Segurança É o seu médico Que tem que escolher Essas coisas A gente não está aqui Para indicar Tudo que tem A gente quer que o paciente Faça Tem um resultado bom Com segurança Isso é o mais importante Eu costumo Às vezes Comparar para os pacientes Às vezes Você pega uma pessoa Que vai operar Exemplo Tem um câncer De estômago Alguma coisa Ele vai se meter A cirurgia Que vai demorar 10 horas Aí a gente não discute Na verdade Porque aquilo é necessário Aquilo não é estética É doença O risco Daquela doença evoluir É maior do que O risco da cirurgia Mas quando a gente Entra na nossa área Que é uma cirurgia estética Uma cirurgia de 8, 9 horas O risco é muito maior Então a gente A gente concorda Que não seja o ideal E aí a gente Diminui um pouco Esse tempo cirúrgico Entendeu? Eu queria saber agora Sobre cirurgia de mama Essa é uma Dúvida minha É incomum Acho que todo mundo Vai compartilhar dela A mastopexia Falei certo? Mastopexia E a cirurgia de silicone Que é a prótese Qual é a diferença Exatamente Para qual público É cada uma delas? Então A cirurgia de mama Como a gente já falou Talvez seja uma das que a gente Mais faz Aqui no Brasil A prótese de mama em geral Associado à lipoaspiração Então A cirurgia da mama A prótese A gente consegue dividir Mais ou menos Um grupo De três grupos De pacientes Então O primeiro grupo De pacientes Talvez a mais comum De todas São os pacientes Mais jovens A faixa etária Mais jovem 20 anos 19 25 anos Pacientes que em geral Não amamentaram E que tem uma mama Pequena E que estão insatisfeitas Querem aumentar O volume da mama Então essa cirurgia Normalmente é feita Com pequenas incisões A inclusão da prótese E um resultado Bem satisfatório Uma cirurgia de recuperação Mais rápida Seria mais simples Então Entre essas Relativamente mais simples Relativamente mais simples Com bom resultado E a partir daí Nós temos as outras Léo pode explicar Um pouquinho melhor Sobre a mastopexia Mastopexia na verdade Quando você já tem Uma paciente Que já amamentou Ou perdeu peso Ou envelheceu E a mama caiu Tem uma pitose mamária Que é a queda da mama E aí você faz A inclusão de um implante Você coloca uma prótese E ajusta a pele Para que a mama Volte para a posição Então a mastopexia Ela pode ser feita Com ou sem implante Mas em geral Ela é feita com implante E é isso que gera Essa dúvida Às vezes no paciente Da mastopexia Do implante mamário De botar só a prótese De mama De tirar a pele Então na mastopexia Em geral A gente resseca a pele E coloca o implante Para poder ajustar Esse implante E botar a prótese No local adequado E aí A terceira O terceiro grupo Que aí seria um grupo De pacientes um pouco diferentes Pacientes com uma idade Um pouco maior Ou então que engordaram Que tem mamas E às vezes Com predisposição genética De terem mamas maiores Das mamas redutoras Que podem ser feitas Ou não Com prótese de mama Então a gente pode reduzir a mama E botar uma prótese Ou pode somente reduzir Essa mama Tendo um resultado muito bom E aí Essa discussão Entre colocar prótese E não colocar a prótese Ela é sempre feita Com o paciente Mostrando os prós e os contras De cada procedimento E o paciente Junto com o seu médico Vai chegar a uma conclusão De qual seria a melhor cirurgia Finalizamos a primeira parte Do Estilo Fit Falando sobre cirurgia plástica Mas ainda tem mais No segundo programa A gente vai abordar um pouco mais Sobre emagrecimento E cirurgia plástica Você vai continuar Tirando muitas dúvidas E muitas informações Para vocês Confiram o próximo programa Um beijo Até o próximo Estilo Fit